Palmeiras registra receita recorde e superávit de R$ 123 milhões em 2021. O Palmeiras divulgou dados preliminares referentes ao seu desempenho financeiro na temporada passada. Segundo o relatório apresentado, o clube registrou receita recorde, de pouco mais de R$ 900 milhões, e obteve um superávit de R$ 123 milhões no ano passado. Os números detalhados serão divulgados até o dia 30 de abril. Prazo estipulado pela Lei Pelé para os clubes apresentarem seus resultados financeiros o Palmeiras alcançou a arrecadação recorde no Departamento de Futebol. R$ 900 milhões, 250 mil 769 reais e 81 centavos. A quantia é consideravelmente superior aos números que o clube apresentou em 2020, quando registrou R$ 568 milhões, 887 mil 815 reais e 32 centavos. Houve um pequeno aumento em relação às despesas, de R$ 656 milhões para R$ 695 milhões. O aumento significativo na receita é resultado das premiações com os dois títulos da Libertadores conquistados em temporadas diferentes. Mas no mesmo ano em virtude da pandemia, que esticou a temporada de 2020 até o início de 2021. Portanto, foram computadas no balancete financeiro as premiações pagas pela conquista em cima do Flamengo, em novembro passado, e também diante do Santos, em janeiro. Também entram na conta o prêmio referente à conquista da Copa do Brasil de 2020 e a arrecadação com o Campeonato Brasileiro de 2021, além dos valores referentes aos direitos de transmissão. Em 2020, o clube registrou um déficit de R$ 151 milhões. Grande parte desse prejuízo tem relação com a pandemia da Covid-19, que fechou os portões dos estádios. Sem torcida no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu uma parte considerável de seus ganhos, que envolvem também a venda de camisas do time. Em 2021, o déficit caiu para R$ 123 milhões. Espera-se que, com os torcedores na Arena Palmeirense, esse déficit seja revertido. Obrigado.